O Ministério da Saúde anunciou hoje que irá receber lotes semanais da Coronavac, lotes produzidos pelo Butantan. A pasta também informou que avançou nas negociações para comprar 13 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 do laboratório americano Moderna. Uma reunião entre o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, e representantes da farmacêutica Moderna deixou bem encaminhada a compra de 13 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 do laboratório americano. Pelo cronograma, o Brasil receberia 3 milhões de doses entre julho e setembro. Os outros 10 milhões seriam entregues entre outubro e dezembro. Segundo o Ministério, com essas informações, será possível acelerar a assinatura do contrato. Mas, antes de começar a ser utilizado, o imunizante precisa ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Até o momento, a Moderna não solicitou autorização para uso emergencial ou definitivo à Anvisa. Ainda nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde informou que receberá lotes semanais da vacina Coronavac durante este mês. O Instituto Butantan, fabricante do imunizante no Brasil, iniciou a distribuição já na última quarta-feira, com 900 mil doses. Já a partir do dia 8, serão duas entregas por semana, sempre às segundas e quartas-feiras, totalizando mais 22 milhões de doses. Ainda em março, está prevista a entrega de quase 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca, produzida pela Fiocruz com matéria-prima importada. Também são aguardados quase 3 milhões de doses do mesmo imunizante adquiridos pelo consórcio Covax Facility. Ao todo, serão mais de 29 milhões de doses distribuídas em março. Além disso, 8 milhões de doses da vacina indiana Covaxin podem estar disponíveis ainda em março. No entanto, o imunizante ainda não foi aprovado pela Anvisa. Até o início da tarde, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 18 milhões de doses já haviam sido distribuídas aos estados. 6 milhões e 600 mil brasileiros já tomaram a primeira dose e 1 milhão 916 mil já tomaram as duas.